abrindo a pista mais um carro caído que é chegando na horta será que choveu, será que choveu? dois caras aí, capotados que planaram na água meu Deus do céu o que é isso gente? chegando aqui em Lucas virou uma empresa um abraço Lidia o nosso acesso pro talhão 12 chuva que começou a noite ok?